Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará. Galerinha, o Nascimento hoje vai fazer um suco delicioso, ó, dessa uva conhecida como uva rosada, ó, uma verdadeira delícia, ó, show de bola, lavando aqui, ó, lavando aqui as uvas rosadas, uva rosada essa daqui, uma delícia, só 250 ml de água, ó, laçou lá no liquidificador, ó, tampou o liquidificador, ó, e arrochou o nó. Bateu aqui, ó, se quiser coar, galera, coa, se não quiser coar, não tem problema, é um suco natural, você pode tomar a si mesmo, ó, a uva já é doce igual o mel, a uva, ó, uma delícia. Uma delícia, se gostou do vídeo, aquele like maroto, se inscreve, Criatividade Ceará, é nós sempre juntos, tamo junto.